Tá, mas tem que ter pistas? Achei! Tá achando? Meu Deus do céu! Passei na frente e não vi, né? Aqui tem grandes chances, hein? E só tem bichinho. Poxa! Que sacanagem! Ah, ali ó! Onde? Ali! Vai, deixa eu fazer outra chance. Pega lá! Pô, mas aí eu acho que eu tô forçando aqui, né? Aqui não vai ter, né? Aqui eu acho que não vai ter, né? Tchau! 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 E ai? Tchau! Tchau! Olha, eu acho que deveria estar aqui. Poxa, o último sempre é o mais difícil, né? E é aquela árvore onde tu encontrou o primeiro ali, entre esse espaço aí. Pô, aí fica fácil demais, eu acho, hein? E aí? Achei, achei mais que o Alan, então ele vai ter que doar os chocolates dele pra mim.